O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai A lágrima clara sobre a pele escura